O valor individual do jogador Samaris, mas o que é certo é que fez, quando está na equipa, há uma simbiose perfeita também com o Renato Sanches, que liberta este jogador para ações atacantes e onde Renato Sanches se sente mais confortável também, perto da grande área adversária, para aplicar aquele forte remate. Ali está Amaris Centeno, o ministro das Finanças, ao lado esquerdo Luís Filipe Vieira, à direita António Salvador, Luís Filipe Vieira e António Salvador, que tem uma ligação de amizade de há muitos anos, deste lado a lado, dois homens que transformaram os respectivos clubes, precisamente com a entrada na mesma altura. Num momento em que, no Estádio da Luz, vai subindo a temperatura à volta deste jogo que já se transformou num clássico do futebol português, vamos ouvir o hino do Benfica com 60 mil adeptos da luz, 60 mil representantes do Benfica, eles representam os milhões espalhados pelo mundo, que seguem esta emissão PTV em direto e em exclusivo. Aí está o Hino do Benfica. Hino do Benfica. Hino do Benfica. E aí está o Hino do Benfica. E aí está o Hino do Benfica. Hino do Benfica. Amém. Momento arrepiante no estádio de luz, absolutamente fascinante este momento João Martins. É momento de grande exaltação do espírito benfiquista, um verdadeiro mar vermelho, mais de 60 mil cantaram o hino do Sport Lisboa e Benfica no momento de grande emoção. Do outro lado vimos uma magnífica coreografia dos Diabos Vermelhos, Ricardo Solara. Aposto em tudo, 35, lá estão as fichas, lá está o ar de casino, o ambiente de casino e atenção porque existe uma roleta e nessa roleta o zero está pintado no verde, o 35 a vermelho e a bola lá vai parar. Eu diria que esta roleta acaba por ser, obviamente, da arte e também da criação dos adeptos do Sport Lisboa e Benfica e a bola acaba agora de cair no 35. Oi, que energia José Calado, um campeão fantástico no estádio de luz. É verdade, é espetacular, é espetacular. Isto passa também para os jogadores, os jogadores sentem também a responsabilidade da partida em perspetiva um imenso e um grande jogo de futebol. A equipa de arbitragens feada por Nuno Almeida, árbitro de Monto Gordo, Algarve Terra de Boas Praias, vai dirigir pela terceira vez o Benfica a esta época. Esteve na derrota do Benfica em Aveiro, frente ao Aroca e depois da vitória no Restelo há cerca de dois meses, traz como antecedentes Nuno Vicente e Luís Ramos. Vai dirigir pela segunda vez o Sporting Braga a esta época e os capitais André Pinto e Daitei, imagens magníficas da BTV. Este é um direto exclusivo, a escolha de campo. Aí está Jonas, o melhor jogador do mês de Fevereiro, faz uns 32 anos e a luz vem abaixo no momento em que Jonas recebe o banho. Aí vão 29 golos de Jonas no campeonato, ele que hoje completa 32 anos, recebe aqui o prémio camisola 17 do Benfica, que agora corre para o setor do Galvado e onde na luz, se houve o apelo do futebol. É por isto que o futebol é o maior espetáculo do mundo. Ambiente absolutamente formidável no estário da luz. Também fica com Ederson, André Almeida, Lindelof, Jardel e Eliseu, Feiza, Renato Sanches, Pizzi, Nico Gaitan, Jonas e Costas de Mitroglu. No banco Paulo Lopes, Samaris, Raul Jiménez, Sálvio, Talisca, Carcela e Nelson Cebedo. O Braga com o Mateus, um grande Braga, atenção.